Hoje é dia de escultura no sabão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer uma escultura no sabão, tá? Pra isso você vai precisar de uma barra de sabão. Eu peguei um aqui, vermelho, mas você pode usar a cor que você quiser. Duas colheres, tá? Uma maiorzinha, outra menorzinha. Um palito de churrasco, se você tiver, senão você pode utilizar só o lápis, tá? E um lápis pra você desenhar. E uma folha de papel pra você fazer o rascunho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Bom, eu recomendo, pessoal, que vocês façam o seguinte. Desenhe aqui, ó, você pode fazer isso, tá? Pra facilitar o seu trabalho. Você pega aqui a lateral do sabão, né? Como você vai olhar esse sabão de frente, né? Depende também da dimensão que você quer usar. E também dessa parte aqui, porque o sabão é um objeto, vamos dizer, 3D. Então, ele tem três dimensões. Então, pra fazer um rascunho, tá, pessoal? Por isso que você vai fazer isso. Então, por exemplo, eu resolvi fazer um peixe. Ah, uma escultura de um peixe. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desenhar aqui como se fosse, mais ou menos, o peixe que eu quero fazer. Mais ou menos, isso que eu vou fazer aqui, se eu for olhar de lado. Então, o desenho facilita bastante. Se eu for olhar de frente, vai ser como, mais ou menos, esse peixe. Vai ser mais ou menos isso aqui que eu vou ver, ó. Se eu for olhar de cima, vai ser mais ou menos isso. Mais ou menos isso aqui que eu vou ver. Eu vou ver o rabinho desse jeito. Mais ou menos, tá? Só pra você ter uma noção. Os detalhes, depois, você faz no próprio peixe, tá? As escamas, do jeito que você acha melhor. Isso aqui é um rascunho pra facilitar pra você, tá bom? Aí, vou deixar esse rascunho ali de lado. Vou começar a fazer a escultura propriamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou raspar uma parte, um lado, pra eu poder desenhar esse peixe. Gente, esse sabão que eu tô fazendo é um sabão de excelente qualidade. Então, assim, o sabão sai bem macio, bem facinho. Tem algumas marcas que eu não sei dizer exatamente porquê, né? Mas que ele não sai tão facilmente. Ele é mais duro, tá? Eu falo isso porque eu já fiz esse trabalho várias vezes com os meus alunos na escola. Então, algumas marcas não saem com o resultado legal porque são muito duros. Só que eu, sinceramente, não sei dizer quais marcas são essas. Mas, enfim. Ó, fiz mais ou menos aqui, tá? Que eu vou querer olhando desse lado, certo? Se eu for fazer em cima, ó, vai ser mais ou menos, vai ser mais ou menos isso. Tá? Então, vamos começar. Pessoal, então vamos lá. Você vai pegar a colher maior e vai raspando tudo que não faz parte da escultura. Certo? Aos poucos, tá? O vídeo tá acelerado pra ir mais rápido, mas vocês vão devagar, vão no tempo de vocês, tá? Em último caso, se não der certo, você pode usar a escultura, né? Que não deu certo pra... No uso cotidiano, pra lavar roupa, pra lavar louça, etc. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos tentando. E lembrando que tudo isso que está sobrando ali pode ser usado pra lavar o chão, lavar roupa, o que você quiser, tá? Não vai desperdiçar nada. Olha só. Tô raspando aqui do outro lado, né? Tirando os escritos que vêm com o sabão, tá? Lembrando, pessoal, principalmente aos meus alunos, que nós estamos fazendo esse trabalho associando ao trabalho da Conceição dos Bugres, que foi uma das maiores artistas sumatogrossenses. Apesar dela ter nascido no Rio Grande do Sul, ela é considerada uma artista sumatogrossense, né? Porque ela criou a figura do bugrinho, tá? Então, eu vou colocar aqui uma foto da Conceição, que já faleceu. Hoje ela teria mais de 100 anos. Ela faleceu há 70 anos. E uma foto também de alguns bugrinhos que ela fez. Os bugrinhos que a Conceição fez, os primeiros foram nascendo muito... muito sem querer, vamos dizer assim, de um pedaço de mandioca. Ela estava descascando mandioca e, de repente, ela olhou e achou que tinha uma cara de gente, como ela mesma disse, tá? E dali ela fez o de mandioca e depois passou para madeira, começou a passar cera para proteger os bugrinhos, tá? E assim virou um ícone da nossa cultura. Eu vou colocar aqui também algumas fotos dos alunos produzindo as esculturas em anos anteriores. Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós não vamos estar em sala, né? Para fazer essa escultura. Mas, vendo o vídeo, dá para vocês terem uma noção, tá? De como fazer. Cada um vai escolher o seu tema, né? Vai criar a sua própria escultura. E vai fazer na sua casa. Pode utilizar qualquer tipo de sabão em barra, tá? De qualquer cor. Azul, verde, rosa, vermelho, beige, que é o mais comum, né? Eu não recomendo que utilize aquele sabão de soda. Por causa do formato dele, por causa do cheiro forte também, tá? Que não facilita. Olha só. Com a colher pequena, eu estou fazendo as escaminhas, estão vendo? Do peixinho, tá? Dos dois lados. Com o palito de churrasco, eu vou fazer os olhinhos. Mas eu posso utilizar um lápis também, tá, pessoal? E é isso. Está pronta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, escolham o tema, tá? Para vocês fazerem antes. Para os meus alunos, depois eu quero que vocês mandem a foto para mim pelos grupos de WhatsApp da escola, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.